As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A partir do dia 24 de agosto de 2015, os eleitores do município de Serro Grande do Sul devem se dirigir ao cartório eleitoral de TAPES para fazer o recadastramento biométrico. O prazo, que vai até o dia 13 de janeiro de 2016, obriga os eleitores a fazerem o recadastramento, visto que, nas próximas eleições no município de Serro Grande do Sul, só poderá votar quem já fez o recadastramento. Todos os eleitores de Serro Grande do Sul deverão passar por revisão eleitoral. O que se faz é da seguinte forma, o eleitor vai ter que vir até o cartório eleitoral de TAPES e regularizar a sua situação, independente dele estar com o título em dia ou não. Todos os eleitores cadastrados no município de Serro Grande do Sul deverão, obrigatoriamente, comparecer ao cartório eleitoral e aí na condição de biometria, já com coleta de dados facial e digital. A nossa estrutura não permite atender mais que 70 eleitores dia. Então, nós vamos ter que fazer um sistema de agendamento para o eleitor, até para o eleitor não ficar parado o dia todo aqui. Então, o eleitor vai ter que ter paciência e nós vamos tentar montar junto com a Prefeitura Municipal de Serro Grande do Sul um sistema de agendamento prévio para os eleitores do município, para não dar aquele excesso de contingente aqui e o pessoal não ser atendido. Importante, dia 5, 6 e 7 de setembro, que seria o primeiro final de semana de setembro, primeiro final de semana de outubro, que é 3 e 4 de outubro, o primeiro final de semana de novembro, que é 7 e 8 de novembro, e o primeiro final de semana de dezembro, que é 5 e 6 de dezembro, nós vamos abrir o cartório para fazer por agendamento título para eleitores idosos e com dificuldade de locomoção. O agendamento é como eu falei, a princípio é o telefone do cartório, o 367-212-56. Em TAPES, o processo não obriga os eleitores a fazerem o cadastramento biométrico, não sendo necessário a pressa em refazer o título. Todo eleitor que chega aqui de TAPES para fazer o seu cadastro eleitoral, seja um avistamento eleitoral, título novo, revisão ou uma segunda via, nós já estamos coletando todos os dados biométricos, quais sejam, fazendo foto, coletando as digitais dos 10 dedos e fazendo um cadastro novo para esse eleitor. Não é obrigatório a presença da população ou da população eleitoral de TAPES no cartório para fazer o título biométrico, fazer a biometria.